Agora, Daiane, ainda falando sobre educação, a gente sabe que há alguns dias nós mostramos algumas escolas que estavam passando por reformas e que não conseguiriam ser entregues a tempo aí do ano letivo. Como que está a situação? A secretária Marcia Baldini falou também sobre a reforma desses colégios, Daiane? Falou sim, viu, Valdinei? A respeito dessas escolas, ao todo, são 10 obras em andamento aqui no município, cinco escolas, cinco semeis que não ficarão prontos a tempo. Outras três obras serão entregues já a partir de segunda-feira, que é o início aí do ano letivo. A secretária comentou sobre esse andamento, olha só. Nós temos dez obras em andamento e três que serão entregues na primeira semana do ano letivo. Nós teremos a inauguração da escola Romilda, da escola de Vanetti, do semei do campo. inauguramos aí nessas primeiras duas semanas do mês de fevereiro. As demais obras, são várias obras que estão em andamento, algumas com previsão de entrega no final de abril, maio. Praticamente, essas obras maiores serão entregues todas no primeiro semestre de 2023. Também estaremos anunciando hoje aqui novas estações, temos estações finalizando, outras cinco grandes escolas entrarão em obras também. Fechou. Daiane, obrigado pelas informações.